Calma, 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 calma Calma, calma Calma, calma Para o caminhão aí Parei, parei, parei Ei gigante Meu Deus, boa tarde Que que você quer que na minha porta uma hora desça Que que tem a sedar Eu vou cortar a água Eu devo alguma coisa a esses caras Eu devo alguma coisa a esses caras Eu devo alguma coisa a esses caras Eu vou cortar tudo, eu vou cortar da mulher ali Quem vai cortar a água, desligante Tão trascandango, vamos ver aí Ué, mano, o cara tá de sacanade aqui Caiu com as coisas, tá aqui no cano Pega o cano aí, pega o cano aí Pega o cano Nós tem que... Pô, mano Já caiu aqui com as coisas daqui Pô O copi tá aí Ai ai ai, o cara caiu aqui Ó, manguei, ó, manguei, ó Tá de satanás Segura a minha mangueira aí Segura essa merda aí, pô, segura O cara quase caiu aqui, pô Segura, pô, tadalizão Segura a minha mangueira aí, mano O copi tá aí Ué, mano, é bagulho de trabalho que tu tá pensando que é brincadeira Que tu tá pensando que é brincadeira Que tu tá pensando que é brincadeira É pra certo, vai ser O copi tá aí O que? Ai, quem quer? Vou dar tiro pro alto sem chegar aqui no meu portão Peixão tá caro, rapaz Claro, na minha casa tem câmera transparente Se você tá vendo, a câmera tá te vendo ali atrás ali Tá, 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 tá Ali, olha ali, olha ali Então tá nem pegando você Olha ali, paci Eu não vou olhar não Esse daí tá vindo aí, mano O problema é esse Tá me atrapalhando Tava soltando a vibra transparente agora Que pra transparente, rapaz? Ih, tava dando só abraçado Tô vendo não Tô vendo não Eu vou ouvir aí, mano Vapueta, eu vim cá, cara Vai ser o que, mano? Vai ser o que, mano? Que isso, cara Atrapalhando a minha... Não, não, não Enche logo a caixa, cara Eu vou ouvir aí, cara Que tiro pro alto, rapaz Mas fazê-me amor Fazê-me amor? Aquela igreja universal não, paci Caralho, pão contigo Irmão, esquece Vai lá, rapaz Tu não pode me escutar não? Vai lá, vai lá, vai lá Tu não pode me escutar? Vou não, vou não, vou não Que é lá? Que isso, cara Que isso, cara Vai bater tudo? Tem pra ser uma agressão Vai bater? Pô, tu tá quase dentro da minha casa já Quer ver com Deus, né? Isso aí é inveja Isso aí é inveja Isso aí é inveja Isso aí é inveja Vamos ver, isso aí é inveja Então eu falo o que tu quer, paci Já falha, mano Não, você dá pra vir aí Toma A mangueira Sai quem quer A cara do rio da place Para aí Olha aí Olha aqui, segurando minha mangueira Segurando minha mangueira Aqui Acererando de ré Faz sacanagem? Faz sacanagem? Para de cantar Oh, 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 oh Segura aqui, mano Tá com o que? Tu tá com o que? Faz sacanagem Faz o trabalho aí, irmão Mano, nós tem que fazer a merda pra culpar Tu sabe porque nós tem que não até outra Tem a pouco, rapaz É legal, 10 a 0 pra cedar. Tomara que esporta, esporta, não pede balde d'agua não, tá? Se vir pedir balde d'agua, te jogar na tágua na tua cara. Tu brinca pra caraca. Brinca, tu tá bonitão. Tomara que esporta também. Tu toma um monte de canequinha, parceiro. Não quer ficar falando alguma coisa? Aquele baldinho d'agua lá que tu comprava de pedreiro. Ah, é? Fé, irmão. Vai cortar minha luz logo a mim. Do gigante, de um vidro. Vai cortar, brabão. Brabão. Pô, mas tem que pegar aquelas novinhas lá, mano. Mas já tá pegando a cedar, você fica pegando... Ah, vai fazer pra tapar aí. Pode discutir mais porque é trabalho. Ué, eu vou ficar segura na mangueira pra ele sozinho, não. Ah, segura aí, vai, não. Agora o bagulho é sério, mano. Toma aí, calma aí. Deixa eu segurar aqui na mangueira. Vai agora. Segura na mangueira. Que fô tá aqui lutando, cara? Vai, você vai vir. Ô, ô, ô. Não, calma aí, para, 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 para. Para o quê? Que rio? 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 Que rio do caminho acusado. Vintinho tá de mercente. Ô, bora lá, mano. Nós tá de mercente. Que mercente? Isso aqui é caminhão. O caminhão tá mercente, porra. Nós tá de mercente, porra. Isso aqui só bebe. Isso aqui é saber de farra. Não trabalha no bagulho. Só ele fica pegando a mangueira sozinho. Aí o cara fica caindo sozinho. Aí tu vai ficar rindo do cara. Vamos botar ele pra pegar a mangueira. Tá porra. Tá não. Tá não. Tá não. Eu tô segurando aqui, rapaz. Eu tô segurando aqui, rapaz. Tá mar não. 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 Cara não leva nada a sério. Quer ficar de brincadeira? Que rio? Que rio? Que rio? Agora eu vou estar aí para cobrar, vai cobrar, vai ser a gente do nosso... Não vai, não vai, não vai... Suave, suave então! Vambora, vambora, vai com o nosso! Que eu vou na perna! Vambora, meu Deus, que eu vou na perna! Vou quebrar a perna! Segura esse ação da mulher! Segura esse ação! Eu quero que avise, amigo, os caras vão cortar a água dele, vai vir me pedir água, eu não vou dar. E se impedir, eu vou jogar um bote d'água. Tomara que corte, meu Deus, me escute, por favor. Quando eu chegar em casa, eu vou orar. Eu vou soltar duas caixas de fogo de comemoração e churrasquinho gelinho, filho. Calma aé! 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 É para beber água, não! Eu quero que lhe d'água para os outros aí! Os caras estão bebendo água, mano! O cara está bebendo água que nós temos que dar para os outros aí! Nós temos que como ganhar um dinheirinho, pô! Nós estamos bebendo um patrão, pô! Nós estamos roubando o carro, prendendo o dinheiro do carro. Aí é do terranótico! Água o quê? Pega nos outros não, tá maluco? Vai, vai! Caraca! Tem que pegar ele, mano! Tem que pegar ele, mano! Tem que pegar ele! Tem que pegar de cá! Não, não, não! Pega lá, pega lá, mano! Pega aí, pega aí! Ei, Miki, vai! Oi, Miki! Visão, 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 visão! Como é, Cris? Caminando? Tomando, mexeu a caixa já, né? Que? Tomando, mexeu a caixa? Nada! Entra aí, dá logo, rapaz! O cara tá ali, ó! Que cara é, rapaz? Não dá cedade, filho! Vai cortar tudo, hein, filho! Ah, não, não! Papueta, mano! Vai, tava de balão de novo! É ruim só, papueta! Não, não! Eu simolei, moleque! Eu senti o gosto! Que bosta! Então, vou ter que tomar banho de chuva, filho! Aquela bosta era tu, não era, não! Não, não! Não, aquela bosta era tu! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Ah, vai ficar na tróia? Não, não! Não, mano! Não, não, não! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Taca, taca! Aqui! Toma! 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 Vambora, mano! Tem que cobrar os outros! Para de... Para de falar, mano! Olha que boco! Para de suave, então! Para de suave, então! Qualquer coisa! Ah, o... Guimba de cigarro? É pena de barata! Guimba de cigarro? Falei para ele lá! Não queria dar fé, não! Os caras vão cortar tua água! Bate, que é maneirão! Falei que os caras vão cortar tua água dele! Vou avisar minha mãe aqui! Vou avisar minha mãe aqui! Já ia aproveitar a caixa! Não, mas tu tá uma banha de chuva no balão, já! E lá! 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 É, que é nóis! É, que é nóis! Alô, Romano! Peguei mais um otário! Vambora! Anda! Vai, mano! Pô, chama o cara aí, mano! É, doidão! Ó, rapaz! Corre não! Chegamos! Vem! É, doidão! É, doidão! Qual o nome dele? Não sei! Nem eu sei! Chama ele aí! É visita! Que visita, cara! Nós não é visita não! Nós tá trabalhando! Como que se chama o quê? Chama o cara aí, pô! É, doidão! Tem ninguém em casa, não! Tem ninguém, não! Fui lá, olhei, tem ninguém em casa, não! Porra, rapaz! Tu não trabalha com a gente? Sim, senhor! O que você tá fazendo aqui dentro da casa do outro? É! Ah! Entrei por aqui, ué! Caralho, cara! Vai dentro da casa dos outros! Tomara que coisa essa! Ei, rapaz! Vambora! Ei, meu Deus! Ei, meu Deus! Ei, meu Deus! Ei, meu Deus! Ah, não! Ah, não! Ah, não! É, doidão! Vem cá! O que é isso aqui? O que é isso? Ô, rapaz! Tô trabalhando, rapaz! Vai te denunciar, hein! Vai te denunciar, hein! Ô, ô, ô! Segura ele! Segura ele! Eu tô com o demônio! Eu tô com o demônio! Vai! 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 Ele é maluco! Ele é maluco! Ele é maluco! Ele é maluco! Porra, vem trabalhar em bagulho de favela! O que que ele fez? Ele é maluco, filho! Você que entrou na frente da casa dos outros! Você que entrou na casa dos outros! Por você! Por você! Ele entrou na casa do cara e deu ruim pra nós, pô! Tá vendo? Nós vai trabalhar tranquilão! Agora é nené! 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 Pô, quase que o cara me pegou! Pô, quase que o cara me deu teatão! Ele ia bater! Ele ia bater! Ia bater! Por que tu pulou no muro do cara? Ah, eu assustei ele encaixada! Que assustou ele encaixada, mano? Caralho, mano! Que que nós vai fazer agora, mano? E tu vai ficar aí também olhando pra cara dos outros? Igual maluco? Opa dele! Por que ele não trouxe a mangueira pra nós dar uma coisa lá? Você é porrão, você! Nós tava ocupando pra ganhar o dinheiro! Morra por si! Morra por si! Era pra ganhar o dinheiro, pô! Morra por si! Não quer ir pra festa até que a pouco, não, pô! Que festa! Vai ter que a pouco! Vai ter que a pouco! Vai ter que a pouco, pô! Receinha! Que resenha, pô! É, tá vendo? Isso aqui é bagulho de curtição! Quem caiu lá fui eu! 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 Por causa de você! Lá tá levendo os caras por causa de você, pô! Ai! É por causa de você! Ai o outro caindo sozinho! Cara, eu tô atrapalhado, mano! Nós só trabalhamos com o cara burro, mano! O que que tu fez, cara? Já machucou o pé, cara! Ah, ganhou a bota! Olha só, cara! Vai ter que pagar essa bota, cara! Bota lenosa! Meu Deus, cara! Cara, ele é limal, mano! Papo reto, só pote, mano! O que que nós vamos fazer agora? O que que nós vamos fazer agora? O que que nós vamos fazer agora? A única coisa que vocês dois tem que fazer é até... Não, cara! Tem que apelhar a porta, mano! Vocês dois! Oh! Vocês dois tem que apelhar a porta! Oh! Oh! Ó, presta atenção! Olha só! Nós vai cobrar os três caras lá! Caraca! Tô olhando! Esse cara é muito atrapalhado, maninha! Ah, mano! Ai, não! Só que maluco! Não, cara! Não é maluco, não! É tocha mesmo! Que tocha, mano! Esses caras são tudo tocha! Uma vez na escola eu ganhei o prêmio! Seu mais tocha da sala! Vai! Pode falar! Caraca! Meu Deus! Senhor, me ajuda! Bora! Bora! Pode parar de olhar? É para parar! Abaixa! Pode abrir o olho? Ai, Deus é mais! Vamos bora! Cobrar os caras logo! Ah, vamos! Vai, vai, vai! Vamos bora! Vamos bora! Vamos bora! Vamos bora! Ô! Pagar água! Pagar água! Pagar água! Cadê a água? Cadê a água? Cadê o dinheiro da água, meu irmão? A água, meu irmão! Vou pagar a água, meu irmão! A água! Tem que pagar a água lá da água, meu irmão! A água, meu irmão! Fala pra ele o que tem que pagar! Olha aqui! Olha aqui! Esse cara tá ferrando o nosso trabalho! Tô meditando! Aum, 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 Aum! Eu que pague mais de Deus, aí né? Não! Não! Que que ahhh! Aum! Aum! O que é isso? Dinheiro você não tá me cagando, bora, vai lá mano. Mano eu vou pagar mano, vou pagar dele, bora entrar em um acordo. Entra em que? Entra em que? Em um acordo, em um que? Acordo, você tá devendo na água igual aquele doutor no baixinho lá, pô. O baixinho? O baixinho lá, pô. O baixinho? O baixinho tá aí, tá? O baixinho tá aí. Irmão, nós vai passar aqui nunca mais. Nós vai lá na lá, lá no bagulho da água. Atrapalhar, atrapalhar, anta. Fala com ele aqui, conversa com ele aqui. Fala pra ele como que? Ele tem que pagar. Fagar a água, tá? Entendo o que? Você tá fazendo de esquema. Pega aí, só porque o moleque não pagou tu vai bater nele? Meu irmão, a gente tem que cobrar o cara, você tá ajudando. Aí tu vai bater nele, cara. Vai lá, vai lá, fica lá, tá bom? Fica lá. Eu acho que vai, 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 vai. Eu acho que vai, pô, não vai dar muito certo não, irmão. Valor não vai dar muito certo não, irmão. É aqui que é a casa dos 589, 62? Não, isso aqui. 37892? Não é, não é 70 não. Falaram que era um... Não, aqui também é... Não, aqui é 79. Ué, aqui é 70. Não, tá um 9 aí, 79. Não, aqui também tem 9, irmão. Aqui é 79, 45, ué? Não, aqui, 79, 79. Ué, 79. Ué, 79. Ih, 79. Olha esse aqui. É o que? 79. Então, é esse aqui mesmo. O que é esse daqui? Não sei se daí eu bati aí com uma pipi. Alô, velho, velho! Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é que tá falando aí, rapá? Quem é? O que eu nem vou falar não? Vão pro portão não, hein? Cachorro doente mete a pé no meu portão, hein? Opa diz cachorro com a estropirose. Quem é? Quem é, mano? Quem é? Me fala quem é você, rapá. Você tá batendo no meu portão? Quem é? Vou ter que pegar pistola? Fala quem é, meu amigo. Lá, rapá. F.P. Fieira. Quem é, mano? F.P. Fieira. É cobrança? Não, F.P. Fieira. É cobrança ou não? Não, não, não. Não, não tá escrito aqui não. Não é cobrança não, pode ficar tranquilo. Isso é F.P. Fieira. Oi, da onde? Eu trabalho em F.P. Fieira. F.P. Fieira, isso aí. Eu não conheço isso não, rapaz. F.P. Fieira. Não conheço não. F.P. Fieira. Nossa, F.P. Fieira o que é? F.P. Fieira. Perguntar? É o quê? Por quê? Co Cliffô? Croато's inédita. Não é o que eu escute? Eu escuto um cachorro latindo para você que tava quase morrendo e terminado de matar. Ah, tá como que mata cachorro? Mostra, alguém com pescoço. Então ele é pite couro. Guip, Bow-de Buzz. Bonitinho aqui ó, maciça aquela cabeça indígena, tá vendo? Já pistola, tá vendo? o que é que eu quero falar um negócio aí maneiro aí mano deixa eu pegar uma pistola aqui rapa vocês não vieram brincando no meu portão? vocês não vieram brincando no meu portão? aquele melãozinho lá é maneirinho mané é igual o Calvi oh conversa com o cara aí conversa com o cara aí conversa com o cara aí você conversa com o cara aí você sabe que eu consigo né sabe que eu consigo né é tudo que é pistola jurema? jurema? é cadê ela? tá lá dentro, tá lá dentro! ia maré ah eu vou conhecer aqui Vai! 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 Ai, ai, ai! !!!!!!! Ah! 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 Ah!